Boa tarde, tudo bem com você? Estamos aqui na avenida, 4ª avenida de Balmeário Camboriú, no sábado, dia 2, 2 de outubro de 2021, 2 horas e 39 minutos da tarde. O dia ficou assim, sabe? Meio nublado, agora deu uma clareada, mas tamo aí, vamos passear um pouquinho nessa 4ª avenida aqui, o sentido da 4ª avenida é o sentido sul, ela só desce, só desce, mas tem essas pistas bonitas aqui, tem 1, 2, 3, 4 pistas, tem um comércio bonito aí, estacionalmente os dois lados. Nós estamos na primavera, né pessoal? Tem uma temperatura agradável aí também, hoje não tá bafão, quentão. Ali a placa diz, informações turísticas, aqui no lado direito, ó, centro de eventos, zoológico e marginal oeste aqui, ó. E ali a avenida Trântica, mole da Barra Sul, tá vendo? Tudo na parte sul, né? Que você seguindo essa 4ª avenida aqui, tem saída lá pra ir pra Itapema, né? Itapema, daí Florianópolis, vai pra turma toda lá de baixo, ó. Deixa eu gravar na sinaleta, fechada. É. Quê que é que eu tenho que ir pra isso aqui? Não. Não sei se terminava 4 minuitas lá pra lá. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ele tem um ponto de ônibus, né? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Se tá aberta, vamos seguir Vamos seguir Tá aberta, vamos seguir em frente Ó, já tá de frente, né? Tá 2000, tá de frente com a Ilha das Cabras lá, ó Parece que ela tá ali, ó Parece uma árvore aqui É, interessante, ó Parece que a ilha tá ali pertinho Eu já fui anado, né, Natal? Já fui anado até a Ilha das Cabras Uns 30 anos atrás, né? É, 30 anos atrás, eu fui Acho que eu fui, fui Aqui, gente, como não tem sinaleira Pra entrar na Avenida Atlântica A gente tem que ficar olhando pro lado direito Aí deu espaço, tá vendo? Estamos na Avenida Atlântica Dá uma olhada no restaurante, do lado esquerdo Tudo lotado 3 horas da tarde Todo mundo vendendo aí, ó O que que diz ali? Temos sequência de camarão Chope 9 reais o copo Não tem, gente Infelizmente, infelizmente não É uma delícia, né? Essa Avenida Atlântica aqui, gente É o carro-chefe É o, vamos dizer assim Toda essa extensão aqui É o coração de Balmear e Cambolho Aonde que se concentra Toda esse fluxo de jeito bonita Restaurante Essas, né? Esse visual Olha aí, ó Ó, que feijoada hoje, Natal Temos anchova grelhada 88 reais Dizem que é pra duas pessoas, né? Aquela inteira assim, né? Um lado pra um, um lado pra outro Ó, tá vendo aqueles moços ali, ó? Com aquela faixa da coisa, ó? São fiscais Tem policial lá atrás, tá vendo? Ó, fiscais aí, ó E a polícia junto Junto com os fiscais Fiscais o quê? O cara tá vendendo alguma coisa irregular Não tem alvará Eles vão prender a mercadoria, né? Tem que cuidar isso aí Não é qualquer um que chega aí Põe uma coisa aí e vai vender aí Não, não é assim Eu já vi um cara sendo Sendo tomado a mercadoria Sabe o que que é? Ele tava vendendo bilhete da loteria Da, né? Da loteria, da Carte Federal Vendendo na praia O fiscal foi lá e tomou tudo dele Ele não tinha licença O cara ficou puto Teve um prejuízo de 300 reais Eu vou, eu vou pegar Aqui é a Avenida Central, gente Essa sinaleira aqui, ó No lado esquerdo aí, ó E ali na frente é a Praça Tamandaré Que no fundo, no fundo Antigamente sempre foi, né? O centro de Balmeário é aqui, ó Nossa, a maré tá bem forte Tá bem forte, né, Neto? Bem forte mesmo Eu queria ver como é que seria, Neto Onde que tá na Barra Sul E essa maré alta lá Como é que estaria reagindo lá Era isso que eu queria ver Que aqui ainda não foi feito nada ainda Na parte norte aqui Olha o nome da conveniência Da quebra galho Ali nossas queridas bandeiras, né? Santa Catarina, do Brasil E do município de Balmeário e Camboriú Praça Tamandaré Tem um posto policial ali E da guarda municipal É como eu disse Se tiver algum engraçadinho aí Fazer alguma bagunça aí Vai se dar mal Aqui, ó Tá vendo? Ó, a faixa de pedestre, né? Ó, o carro tá lá na frente E eu tô aqui Enquanto aquele carro na frente Não for e não der espaço Eu tenho que ficar aqui, ó Tá vendo? Ele tá indo Mas eu não posso ir Enquanto o meu carro não caber lá Eu vou te mostrar Ele trocou de pista Então tem espaço pra mim Então eu posso ir, tá vendo? Ó Eu não posso ficar em cima da faixa Parado Esperando O fluxo Tem que ficar esperando Ó, o outro carro da polícia Lá no fundo, lá Lá no lado esquerdo, ó Tá vendo? Esse trânsito, gente É assim, ó Ele congestiona Ele fica desse jeito Tumultuado, assim E come um monte de tempo De filmagem aí, tá vendo? Essa rua aqui do lado esquerdo É a rua 51 Ela sai aqui, ó Só uma vez nós conseguimos sair Não sei de onde que você veio Nossa senhora, ó Nossa senhora, ó a água, né Ó o mar, tá revolto Ó o mar, tá revolto, ó Maré alta, né? Ela acabou invadindo aqui, como sempre Ó, tá longe Vocês vêem o vento forte que deu aí, né? Mh-mh-mh Mh-mh 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 Esse garçom ali oferecendo O cardápio Para você ir almoçar ali E já tem estacionamento Isso é muito bom, tá gente? Você vai ver que ela é difícil Rõ no tribunal, né? Sim Mh-mh 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 Isso, três horas da tarde. Aqui na praia é assim, não tem horário. Todo mundo tem férias, não quer nem saber. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau.